Foi isso que eu já falei, tá? Quando ele sobe, ele faz um drama com vocês dois lá em cima, um puxa-saquismo, irmão. Ele chora. Porque assim, bah, ok, eu não sou assim, mano. Eu não sou assim, cara, e eu não... Eu só faço isso pra esse homem aqui. Ai, viado. A cara dela. Ah, vai ficar com cima de mim agora. Pronto. Se a gente se corre mais... Bom, então tá aí, né? Mais uma coisa que o Chris fala, que é total... Ele tem total razão nisso que ele fala, que é quando ele diz que o Fred Nicasso, ele faz muito drama, cara. Mas o maluco faz mesmo, viu? Ele se aproveita de todas as situações possíveis pra se aparecer no game. E pra isso, ele vai chorar, ele vai fazer o que for preciso. Ele vai dançar mais que todo mundo, ele vai aparecer mais que todo mundo, ele vai chorar mais que todo mundo. Ele vai fazer tudo que ele tem que fazer pra aparecer mais. Então, o Fred Nicasso é essa pessoa. E quando ele volta daquele quarto secreto lá, ali foi o troféu dele, né? Porque aí foi o Master. Ele sabia que ele tava sendo vigiado toda a parte do tempo. Ele se aproveitou bastante disso. Mas a gente sabe que o jogo dele, acho que não tá indo pra um lado tão bom assim não. Acho que bateu no paredão, tem grande chance de sair. Mas talvez não agora, né? No começo ainda, a galera ainda quer mais o jogo do Fred Nicasso. Mas enfim, a gente continua acompanhando. E é isso aí, vamos embora pro próximo vídeo.